Também que eu adoro o mapa canal, velho. Você gosta, velho? Então beleza. Então se leva a nós, velho. Aí sim. É o mapa do Alan, então. Eu senti uma responsabilidade, hein? Também, velho. Vou até pegar a Frost e ficar no objetivo, já que o Alan vai levar geral, né? Sala do servidor. Nossa, eu votei sala do servidor e todo mundo foi atrás. E é BR. Omelete? Oxi. Hello, man. Ah, não. É o Ledion. O Ledion não é BR, não, velho. É do outro do time, né? É tudo gringo. Só o oficial ali que tá com ping-out, eu acho. Ou o Doom também, ó. Tá com 200. Olha o Doom, cara. Como... Ah, é verdade. Ah, come on. Vamo lá, então. Sala do servidor, né, velho? Se estragar o servidor, já era. Pensa em isso. Só não tá aqui mais C4 perto de mim. Aí, ó. Nem PK, né, velho? Nem PK. Foi em direto, tá? Eu tentei foi em direto. Eu dava um PK nele. Ah, na boa. Aquele PK, né? Vocês perceberam que nas... Nas quatro rodadas eu tomei mais dano dos amigos do... Esquenta a cabeça, Hit. Quando era no bão, também era assim que mesmo. É, eu vou ficar com o HIT. Olha, ela mandou esse no chat e agora o Hit nem responde. Que... Tem um SPAR lá, né, cara? Ah, o Legit? Não, 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 não. Tô passando aqui. Não fechamos aqui. Tem alguém pra fechar aqui, ó? Aonde? Aonde? Não. Tem, tem. Eu acho que eu não fechei nenhuma parede, velho. Ai, os caras tão varando, velho. Cuidado aí, ó. Que isso, velho. É... Já quase morri ali, velho. Eu também. Não, o que que eu faço? Os caras tão subindo, velho. Derrubei, tá? Minha kill. Vai lá, vai lá. Nossa, a Ashe subiu mó que nada a ver. Mó tipo... Os caras entraram, velho. É? É escudo, velho. É escudo. Aqui. Tá todo mundo junto, velho. Ai, meu Deus. Aqui à direita é escudo, Mike? Aqui, ó. Aqui é escudo. Ah, uma só. É mesmo um tiro de recurso, velho, velho. Tô tirando no pé, velho. Dei bastante tiro no pé. Até não tem C4. Ai, grudou, velho. Pega, 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 pega. Ai, caraca. Ah, tá muito longe, meu, C4. Nem compensa explodir. Só se vinha. Não vai dar, velho. Só se ele entrar, velho. Pega esse C4, Alan. Eu acredito. Mas ia até lá, velho. Tá meio peligroso, não tá, não? Velho, vou tentar dar a volta nesses caras, velho. Olha, eu tô aqui olhando a câmera. Dá pra ir, dá pra ir? Dá pra ir. Eu tô na câmera. Dá pra ir. Ele não tá vindo. Pode pegar seu C4. Uuuuh. Isso. Ele não... Ele tá aqui ainda, que ele tá andando pra caramba. Ele tá tipo andando na porta. Tem Twitch, hein. Cuidado. Ai, tá com grana. Cadê? Ah, velho. Olha isso. Como assim, velho? Que perigo, velho. Ups. Ah, velho. Ah, o cara virou uma janela aqui. Cuidado, Nets, velho. Caraca, velho. Quem que é o louco? Nossa, esse escudo não morre, velho. Ah, olha ele morre aí, vacilo. Só mais um, gente. Só mais um, só mais um. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Boa, gente. Cada um levou um, velho. Cada um levou um. Eu não levei ninguém. Levou sim. Levou sim. Ah, a Ashe. A Ashe. Eita. Alguém viu esse cara tirando. Oxi. Eu vi a gente... Não, mas não é hack não. Ele nem clicou na última. Termite. Você clicou, né? Cliquei, moleque. Cliquei pra Twitch. Ah, velho, esse bagulho... O brasileiro não tem essa frescura de ficar 3, 4 indo de escudo, velho. Só esses gringos aí. Eu sou brasileiro, né, mano? O outro vai de recruta. Oxi. E ele vai de escudo, velho. Os gringos adoram jogar de escudo. Gosta demais, como pode? É, porque no escudo você consegue passar melhor hack. É, pode ser. Por isso que... Sabe, né? Que quem mais acusa, quem mais já, né? Ô, louco. É, faz sentido, né, velho? O cara consegue te passar, hein? É o que mais conhece, né? Sim. Ó o louco. O Alan que me passou aqui no Skype como usar hack. É mesmo. Eu vi aquele ponto raro lá, hein, velho. Eu vi aquele ponto raro lá, hein. É tutorial 2016, né? É tutorial 2016, né? Acho que é... Barco, né? Barco? É lá embaixo, eu acho. É lá no bagulho dos bombeiros lá, é. Insecção em 10 segundos. Ah, eu sei. Opa, o Jäger passou por mim. Uhum. Deixa eu ver se eles abriram aqui a porta. Eu também. É aí mesmo, velho. Ah, miserável. Quase caí no barco. Vou furar o barco. Quase caí no ponto. Bruta, velho. Ó, tem gente no outro prédio, hein. Como é que se viu isso? É refém? Vi dois com... É... Bomba. É proteger área. Uhum. Toma na cara. Toma na cara. Pra ficar esperto. Ih, que sol, gente. Tá de hack, gente. Pra denunciar. Esse cara tá de hack. Tome. Não entra na minha frente. O Mike também tá de hack. Gente, denuncia. Eu fui avistado, velho. Olha. Isso é bichão mesmo, hein. Pô. Não tem... Eu sou um menino fluzeiro, pai. Ô, derrubei alguém. Eu derrubei alguém. Eu derrubei dois. Já tão escutando, velho. Ele derrubou. Matei os dois. Eu não deixei, não. Eu tava descendo. Eu não deixei. Ele deu pelo bem no time, velho. Ah, é? É... Toque. Matei. Ô, tio. Eu derrubei. Ele reviveu. Eu peguei a sobra, né, velho? Ai, eu ainda meti mala ainda, ó. Olha lá. Nossa, olha o hack do ar. Nossa, a mira puxou ali de um jeito. Essa puxou é estranho. Puxou pro pé, né, velho? Ai, é. Tem que calibrar, né, velho? Tem que calibrar. Tá em foot. Você não tá ligado. Tá em foot. Ô, o guarda-costeira tem um pixel maroto pra gente fazer, hein. Ah, o Mike sabe quebrar um pixel maroto ali, hein. Eu já vi um dia. É o da parede na parte de cima ali, né? Pixel maroto aonde, velho? Eu não sei. No barco aí, ó. Nessa fazinha aí, ó. Ah, ali. É, mas não dá mais, né, velho? Eles tiraram a física do barco. Ah, sabe? De ataque. Um dia o Mike fez um ataque, um pixel maroto ali. Não sei como. Esse Mike é especial, né? É o pixel maroto. É o pixel maroto. Eu voltei no barco, ninguém vem da minha. Ó, e esse lag fabuloso aqui? Todo mundo patinando pra mim. Corridíssimo. Vamo ver se eu consigo atirar na sua cara e atirar no game. E pegar. Vem cá, eu tô carregando. Ah, mano. Você vai tomar na cara. Só não vou matar por que é coisa, velho. Que é rank que vem fazendo. Olha, dá um que pegou. Ah, deram o tiro no hit. Foi uma maldade. Ninguém pegou o boletão, velho. Boa. Ah, velho. Olha isso. Carrinho, eu não consegui destruir ele. Eu destruo. Eu fico amando a bad quando eu não destruo. Ah, lá. Já era. Que brilho. Valeu, velho. Melhorou a merdinha, hein? Amém. Deixa eu ver aqui no... Fâmeras. Uau, hack? Nó. Peguei geral. Uh. Também peguei a pontinha ali, ó. Ih, rapaz. Tão vindo daqui, hein? Tão vindo lá de baixo, hein, pessoal? Ah, tem escudo, mano. Dois escudos, não. Olha isso. Nossa, que isso, velho. Ah, que caramba. Que que foi isso? Blitz, mano. Deixa eu ver. Vixe, velho. Vixe, velho. Famoso escudo hacker. Nossa, velho. Ferrou, hein? O cara quebrou na hora certa a barricada, mano. Já é? Nossa. O que é isso? Você corre pra lá. Você leva os dois. Uh. Que mentira, velho. Mentira na turnê. O outro nem morreu ainda, velho. Caiu só. Uma boa. Boa. Corre. Ai, cara. Valeu, valeu. Valeu, velho. Ah, mano. Esse é boiolagem de escudo. Na boa, velho. Muito chato, velho. Nossa, que insuportável, velho. Ai, ai. Dois a um? Vamos lá. Hum, bom canteiro. Vamos lá, né, velho. Chateado. Vamos nessa, maluco. Achei que ia ser fácil. Tava parecendo que ia ser fácil, né? Mas os caras apelou de escudo. Ah, ah, ah. Não, vamos ganhar essa não aqui, velho. Eu não sei como é que não matou os dois, aquela C4 do Alan. Os dois estavam... É que deu boa, né, só. O outro devia ter curtido bem na hora. Tá com a linha de cima? Deve ser no mesmo lugar, porque esse servidor aqui não é. Deve ser nos barquinhos de novo. É mesmo, mesmo lugar que nós, né? Ah, mesmo lugar que nós. Deve ser no mesmo lugar. Deve ser no mesmo lugar. Ah, não. Deve ser no mesmo lugar. Vamos lá. Deve ser no mesmo lugar. Episode 12. Esse foi de Blitz? Meu Deus! Ué, muito lento esse carinha aqui. Gente, tem mil quilos de carga nas minhas costas. Ah, não morreu. Tá bem lencado aí, ó, Mike. Tá bem meado, é um Jäger. Aí, matou. É, eu dei muito... Não sei como não morreu. Ele saiu na hora certa que você tava subindo, velho. Nossa, que cê da manha. Ok, 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 ok. Perdemos o parque. Calma, calma. Três ainda, três, quatro por três. É, o cara do nada começou a me parar na parede. Bem normal. Pulo! Eu vi essa, hein, Mike. Eu tava tirando em direção da porta. Ah... Derrubaram o dock. Ele tinha entrado, né? É, o cara resolveram ligar o rack. O cara estourou embaixo. O cara estourou embaixo. Nossa, sai, Mike. Tem um cara bem na janelinha aí, ó. Nessa janelinha... Não, na outra. Na que cê tava tirando agora há pouco. Não, na de trás, ali. Do perto da escada. Oxi! Eu vi pelo meu drone aqui, ó. Ele tá ali ainda. Ele saiu, velho. Nossa. Ah, o louco. Aliás, ele tá ligado. Morreu, mano. Nossa, ficou um tiquinho, velho. Onde? Ele caiu, hein? Ele caiu. Miserável. Caraca, dois a dois, mano. Ah, gente. Aí defender agora, nossa. Tem que pegar neve que tem C4, mano. Barca ou... É, vale a pena pegar o lugar baixo. Na boa. O costeiro, velho. Barca costeiro ou mapas? Mapas, então, né? Nossa, o que que é isso? Todo mundo tem C4? Menos o Mai. Eu tenho, menos eu. Nossa, menos o Mai. Ah, tem que pegar porque esses malucos aí não... Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Não dá, não, né, velho? Planta mesmo, né? É. O Mike levou até o... Eu levei o mute também, velho. Levou o jammer do cara. Aproveitar que eu não tenho C4, eu vou tentar marotar, velho. Nossa, eu ia atirar no pé do Mike, né, mas... Que maldade, velho. Me intimidam. O drone inimigo localizou o contêiner biológico. Eu já prevê, de 5 escudos. Nossa, 2 escudos, velho. 2 ou 3. Caraca, velho. Toma, filha da pãe. Boa. Tem palavras debaixo de calão, velho. Poxa, filha da mãe. Olha isso, velho. Ai, que ridículo esses caras. Morreu. Sensor Marte, eu algo preparado. Acho que os dois escudos estão miados, velho. Quebraram aqui em cima. Boa. Mentira. Segura, segura. Levei um escudo, hein. Um corredor. Pega ele pra fora, tá? Boa, pegou perto. Ah, não tinha visto. Foi mal ouvido. Nossa, ele tá lá fora. Ele tá lá fora, é um termite. Você acha que eu vou em cima dele? Eu vou. Daqui eu pego ele. Oxe, ele te matou. Ele me matou. Ah, é o hitbox. Só que ridículo, velho. Mano, olha o cara. Sim, então. Eu tava aí já e eu já tinha corrido, mano. Voltei, foi mal. Nossa, eu vi esse embute, hein. Não, eu peguei o cara, mano. Eu vi esse embute. Olha a mentira. Quem embute, Bart? Alô. Olha o Snake me convidando pra jogar. Vai jogar com esses hacks aí. Vocês querem chamar um hack pro grupo? Fucking hacks. Nossa. Eu postava isso. Tem um cara aí que joga com hacks, gente. Cadê a moral desse cara? Eu jogo com você, mano. Nossa. Nossa, deixa eu excluir aqui esse carinha aqui da minha lista. O Nedved, mano. Coloquei o usuário. O Nedved é o preconceito. É esse, bem mesmo. O Nedved. Ô, caramba, vocês não conhecem o Nedved, cara? Eu conheço, velho. Aí sim. O Alan também deve conhecer, né? Aí representou. Conheço, mas se aposentou, né? É só o Cleo que é menino de prédio, velho. O Nedved jogava no meu time do Ultimate Team, velho. Você é louco? Ô, louco. Aí sim, aí representou. Ele era o que? Ele era o que? Tcheco, né? Não é Tcheco? Tcheco. Uhum. Ele morreu? Não, ele morreu. Tempo, pô. É doido. É doido. Ele morreu. Ele morreu, tá no meu lugar. O que ele aposentou já tem por já. Nossa, o cara caçou o drone, velho. Eu vi. O Marcos quer subir no banquinho aí. Eu vou subir no banquinho, velho. Olha. Ih, pegou. Ela escutou. É o mesmo que pegou. É o mesmo que pegou o do Cleo. Vamos ganhar o time. Vamos lá, se a gente ganhar, essa é GG, hein? É. A câmera aqui, ó. Que isso, velho. Alguém mais viu aqui ou foi só eu? Só você, quem não sei. Tô louco. Não estamos aqui, não. Eles não estão aqui. Vem, você não rushar aqui? Nossa. O que foi? Você tomou tiro de direct respawn? Direct respawn, mano. Olha a galera, ó. Essa pode estar ganhando. GG, velho. Mas tem um. Ah, nossa. Eu derrubei um ali na sala, Alan. Só que tem contra... O lá ficaram matando o tweet, mano. Não, foi o que eu derrubei. Tá bom. Tem um lá no fundo, onde eu marquei de amarelinho. Ah, pode crer. Nossa, errei todos os tiros nele. Vai de cacete na maca. Mano, eu errei um pente nesse cara, velho. Vai com o Mike nesse cara. Nossa, não enchei nada aqui, velho. Acabou a munição da arma. Esse tem boost aí, Mike. Nossa, olha esse tem boost no pente, gente. Alguém mais... Oi! Deixou fixo no mamilo, velho. Não é mamilo, né? Mamilão. Ah, ele chamou você de hack, Mike. Ah, assomou tudo hack, né? Olá, todo mundo notou, hein? Todo mundo no estúdio, hein? Oi, essa prata 4 não vai subir, não? Ah, vai, né, Mike? Não me envergonha, meu.